E hoje o TikTok é o demônio do mundo real, né? Você tem o TikTok? Não, não uso, mas eu odeio do fundo do meu coração. Eu e o meu irmão fica fazendo aquelas pegadinhas ridículas, imitando extremamente falso, de tanta raiva que eu tenho. Eu não consigo entender como que alguém vê um TikTok, dá um like e não fala, mano, não vai pro inferno, isso é ridículo. Os pegadinhas fake, né? Fake, mas é num nível que não cabe, a câmera tá aqui, ó. Aqui, um planejamento de três dias, que baixa, que cai num copo, que pega na menina, que pega na calcinha, que puxa no seu tiang. Ah, mano, é o fim do mundo, que acaba logo. Mas você não acha que o TikTok chega com tudo? Você não é velho? Não, é ridículo isso aí, mano. Não conheço ninguém que acha isso legal. Todo mundo fala, mano, que ridículo que você levanta o TikTok. Eu também nunca conheci, porque a galera que eu ando também olha essas paradas meio que tem vergonha ali, mas tem muita gente que gosta, caralho. Mas eu acho que é uma pessoa muito inocente, velho. Não é muito inocente pra acreditar no negócio dele. Então é muito ridículo. É o cúmulo do cúmulo do ridículo. E agora a galera fica me mandando só pra passar raiva. Mas eu acho que você manja, a gente manja porque a gente produz vídeo, a gente sabe. Na hora que eu vejo uma pegadinha, eu sei na hora que é fake ou não. Na hora. Na hora. Eu olho e já falo, ixi. A câmera tem coisa que a câmera tá aqui. A primeira coisa que o ser humano faz é olhar pra uma câmera, Diol. O cara que tá filmando é invisível? É o espírito que tá com uma câmera na mão? É umas coisas que eu falo, mano, não pode ser, velho. É de chorar. Mas você tem que se adaptar a essa nova era, cara. Não, pra ser ridículo assim, não viro. Você vai ser um idoso. Morro de fome, mas não vou ser ridículo. Ah, você acha que você de peruca aqui não tá sendo ridículo? Mas é assumido. O cara de peruca e o Augusto Vermelho falando, ah, eu não sou ridículo, não faça esse papelão. Então eu acho que eu tô empatado com o TikTok, então. Caralho, empatado, será? Tudo isso? Ah, não, o TikTok não dá, velho. Isso que é cervejinha, né? Tchau, 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 tchau.